Eu me lembro de uma palestra do professor Hermógenes chamada Medicina sem Remédios, onde ele falava com o público sobre os benefícios do Yoga. E nessa palestra ele, com mais de 80 anos, citava o fato de nunca consumir, não está consumindo nenhum tipo de remédio e que nós poderíamos buscar um processo de cura mais natural. Hipócrates, o pai da medicina, falava sobre isso, do uso do alimento como seu próprio remédio. Então esse não é um discurso novo. E a questão de usar o alimento como remédio no curso de Yoga Terapia foi uma grata surpresa, porque junto com os alunos, o interesse dos alunos e o desenvolvimento do conteúdo do curso de Yoga Terapia, conseguimos trazer e nos atualizar sobre terapias alimentares que realmente têm comprovadamente efetividade de cura de doenças graves, como câncer, como alergias, como problemas de articulação. Então, para que nós pudéssemos levar para um público maior ainda esses aprofundamentos que estamos desenvolvendo e trabalhando com os alunos do curso de Yoga Terapia, nós publicamos mais uma revista, Passos para a Evolução da Consciência, a revista número 5, a revista eletrônica disponível no site, ela está tratando deste tema especificamente, de forma introdutória, claro, mas trazendo esse tema para o público de uma forma a apresentar essa possibilidade. Apresentamos ali a terapia de Gerson com refetivos resultados, por exemplo, com câncer. E resultados com câncer que as pessoas já estavam desacreditadas pela medicina. E com um tratamento natural, um tratamento alimentar, foram conseguidos resultados efetivos de cura. Nós temos também um espelhamento desse mesmo processo, numa publicação feita pela Sônia Rich, do Dr. Barcelos. A cura pela alimentação, como o Dr. Barcelos praticava isso. E também com bastante efetividade em seus resultados, durante muitos e muitos anos. Falando do Dr. Gerson, nós estamos falando desde a década de 50 desse tratamento e a sua aplicabilidade até hoje, até os dias de hoje, pela sua filha. A literatura disso nós apresentamos também na revista. E também tratamos uma grata surpresa no curso, que é o Dr. Fuhrman, que nos Estados Unidos é hoje um dos principais nomes na questão do tratamento através da alimentação. O Dr. Fuhrman tem casos de cura ligados a doenças cardíacas graves, as questões de obesidade, diabetes, casos efetivos de cura também comprovados. E nós apresentamos algumas conclusões do trabalho do Dr. Fuhrman em relação a diabetes, doenças cardíacas, na revista também. E mais outros detalhes importantes que nós colocamos e que estamos nos aprofundando de forma maravilhosa em relação aos efeitos maléficos do açúcar, o cuidado que se deve ter com os adoçantes, a questão do cuidado com o glúten que nós devemos ter. Então, disponibilizamos isso gratuitamente. Quem quiser se aprofundar mais ainda sobre esse tema, além da literatura que nós estamos apresentando, além da revista, o curso de yoga-terapia é uma das opções para que isso possa ocorrer. Então, eu fico muito contente, muito contente porque é uma forma espiritual, uma forma cuidadosa de se preservar a vida. Preservar a vida através da maneira natural que os alimentos podem nos proporcionar. E isso seria, eu digo quase que espiritualmente, é estar mais próximo do Criador. porque a partir do momento em que eu respeito a criação e cuido da criação, cuido do meu corpo, cuido da minha saúde de uma forma mais natural, eu estou respeitando o trabalho do Criador. Eu não estou artificializando ou me colocando como paralelo ou como alguém que sabe mais que o Criador. Por isso que as nossas invenções seriam colocadas como algo que o Criador fez mal feito, então nós corrigimos com nossos químicos, com nossa vida artificial, e não que nós possamos nos alimentar, nos cuidar de uma forma mais natural, para que nós possamos estar em harmonia com o Criador. isso é espiritualizar a vida, sacralizar a vida. Até a próxima.